Atenção! Preparar! Já! Vamos correndo pro rio Indo por aí afora Vamos ver quem é que consegue dar A gargalhada mais sonora Não me importa se Alguém nos vê assim Porque gosto de mostrar O que você é pra mim Amizade pra durar Sem mentiras pra contar Jamais irei fugir Contigo eu vou seguir Amigos iguais a você São pra guardar Pra guardar Pra guardar Atenção! Amigos iguais a você Amigos iguais a você Amigos iguais a você Obrigado.